Solicita o Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Livro de Salmos, capítulo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Sr. o livra de todas. Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Pedro Biasa está em discussão. Em votação, os Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesa permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Sr. Secretário fará a leitura da matéria em pauta no expediente. Oficio do Executivo encaminha em regime de urgência o projeto de lei nº 66 de 2014, que autoriza a decretação de situação de emergência no município de Aguaí e estabelece medidas temporárias voltadas à economia dos recursos hídricos disponíveis. O Sr. Prefeito solicita urgência na tramitação do referido projeto. Coloco o pedido em votação. Os Srs. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em caminho referido projeto e pareceres às comissões competentes. Oficio. Vereadores, solicito a inclusão do projeto de lei nº 66 de 2014 na ordem do dia da presente sessão. A solicitação da inclusão do projeto de lei nº 66 de 2014 na ordem do dia da presente sessão, feita pelos Srs. Vereadores, foi definida por essa presidência. Em caminho, um aludito projeto à ordem do dia da presente sessão. Oficio do Executivo encaminha em regime de urgência o projeto de lei nº 67 de 2014, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais municipais, disciplina ou procedimento de chamamento e seleção públicos e das outras providências. O Sr. Prefeito solicita urgência na tramitação do referido projeto de lei. Coloco o pedido em votação. Senhores vereadores, que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Em caminho referido projeto às comissões competentes. Oficio. Vereadores, solicitam a inclusão do projeto de lei nº 67 de 2014 na ordem do dia da presente sessão. A solicitação da inclusão do projeto de lei nº 67 de 2014 na ordem do dia da presente sessão, feita pelos Srs. Vereadores, foi definida por essa presidente. Em caminho do dia do projeto de lei, a ordem do dia da presente sessão. Oficio. Executivo. Encaminha a cópia do balancete mensal relativo ao mês de julho de 2014. A cópia do balancete ficará à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Comunicados. Ministério da Saúde e da Educação. Informa liberação de recursos financeiros. Os comunicados ficarão à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Emenda modificativa nº 2 de 2014. Vereador Isaías do Pesqueiro. Altera o parágrafo 1º do artigo 2º do projeto de lei nº 66 de 2014, que autoriza a decretação de situação de emergência no município de Aguaí e estabelece medidas temporárias voltadas à economia dos recursos hídricos disponíveis. Multa R$ 5.000. Encaminha a emenda modificativa nº 2 de 2014 ao projeto de lei nº 66 de 2014, que autoriza a decretação de situação de emergência no município de Aguaí e estabelece medidas temporárias voltadas à economia dos Srs. Economia dos recursos hídricos disponíveis. Multa de R$ 1.000. Encaminha a emenda modificativa nº 3 de 2014 ao projeto de lei nº 66 de 2014, as comissões competentes. Pareceres nº 113 e 114 de 2014, comissão de constituição, legislação, justiça e redação e de orçamentos de finanças públicas e tributação. Ao projeto de lei nº 66 de 2014, que autoriza a decretação de situação de emergência no município de Aguaí e estabelece medidas temporárias voltadas à economia dos recursos hídricos disponíveis e às emendas modificativas nº 2 e 3 de 2014. O projeto de lei nº 66 de 2014 e as emendas modificativas nº 2 e nº 3 de 2014 estarão na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres nº 115 e 116 de 2014, comissão de constituição, legislação, justiça e redação e de orçamentos de finanças públicas e tributação. Ao projeto de lei nº 67 de 2014, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais municipais, disciplina ou procedimento de chamamento e seleção públicos e da outras providências. O projeto de lei nº 67 de 2014 estarão na pauta da ordem do dia da presente sessão. Requerimento nº 16 de 2014. Vereador Amor e Dutra dos Santos e Valdir Pose. Informações sobre o índice de desenvolvimento da educação básica e vistoria técnica realizada nas escolas do município. O requerimento nº 16 de 2014 estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 17 de 2014. Vereadores Amor e Dutra dos Santos e Valdir Pose. Informações sobre gastos com recapeamento das ruas da cidade. O requerimento nº 17 de 2014 estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 18 de 2014. Vereadores Amor e Dutra dos Santos e Valdir Pose. Informações sobre prestadores de serviços na Prefeitura Municipal de Iaguaí. O requerimento nº 18 de 2014 estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 67 de 2014. Vereador Valdir Pose. Ao professor Silvio César dos Santos e Valdir Pose. Diretor do Colégio Externato Aguaí. Pela organização e realização do primeiro festival da integração escolar. FIES. Moção de aplausos nº 67 de 2014. O vereador estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar nº 68 de 2014. Vereador Luiz Antônio Milanês. Pelo falecimento do Sr. Antônio Vitor Militão. Moção de pesar nº 68 de 2014. Estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar nº 69 de 2014. Vereador Isaías do Pesqueiro. Pelo falecimento do Sr. Fábio Oliveira Silva. Moção de pesar nº 69 de 2014. Estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar nº 70 de 2014. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Pelo falecimento do Sr. Alexandre dos Santos Vieira. Moção de pesar nº 70 de 2014. Estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação nº 422 de 2014. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou limpeza em todas as bocas de lobo da cidade. Indicação nº 423 de 2014. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou estudos visando instituir a semana preventiva de obesidade infantil no município de Aguaí. Indicação nº 424 de 2014. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou criação e desenvolvimento do programa Horta nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Indicação nº 425 de 2014. Vereador Loro Turmeiro. Pois não, vereador. Vereador Loro Turmeiro. Indicação nº 425 de 2014. Reitera a indicação que solicitou providências visando o acabamento e pintura dos muros laterais do estádio municipal e CELTRA. Sr. Presidente, considerando que os muros laterais do estádio municipal Dr. Leonardo Guaranha e do Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano, CELTRA, na rua General Osório, encontra-se sem o devido chapisco e reboco. Considerando que, com o tempo, os tijolos do muro podem ficar seriamente comprometidos e gerar um gasto ainda maior aos cofres públicos. Considerando que são locais onde, frequentemente, são realizados eventos e que recebem muitos visitantes, até mesmo de outras localidades. Diante do exposto, reitero ao Sr. Prefeito Municipal a indicação nº 647, de 25 de outubro de 2013, que solicitou interseção junto ao setor competente da Municipalidade, visando providenciar, com a urgência possível devido e necessário acabamento e pintura dos muros laterais do estádio municipal e do CELTRA. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 29 de agosto de 2014. Vereador Loro Turmeiro. Indicação nº 426, de 2014. Reitera a indicação que solicitou reforma e pintura dos brinquedos de todos os playgrounds existentes nas praças da cidade. Sr. Presidente, considerando que muitos brinquedos dos playgrounds existentes nas praças e áreas de lazer da cidade encontram-se danificados, necessitando urgentemente de reformas e pinturas. Considerando o grande número de crianças que frequentam esses playgrounds para se divertir e desfrutar de momentos de lazer. Considerando os inúmeros pedidos da população para que os brinquedos recebam os reparos necessários, tendo em vista que no estado de conservação atual podem colocar em risco a integridade física das crianças que utilizam os mesmos. Considerando que esse vereador já solicitou providências com relação ao assunto, através da indicação nº 587, datada em 1º de outubro de 2013, mas até o presente não houve manifestação do Executivo em atender essa reivindicação. Reintero ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da Municipalidade e determine providências visando realizar os devidos reparos e pintura dos brinquedos de todos os playgrounds existentes nas praças de nossa cidade. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 29 de agosto de 2014. Indicação nº 427, de 2014, Vereador Odair da Chacra. Reintero a indicação que solicitou construção de redutor de velocidade na rua Eleodoro Moraes. Proximidades no número 111, no bairro da Vila Regina. Indicação nº 428, de 2014, Vereador Odair da Chacra. Reintero a indicação que solicitou construção de redutor de velocidade na rua José Costa Nogueira, altura do nº 140, no bairro Vista da Colina. Indicação nº 429, de 2014. Indicação nº 429, de 2014, Vereador Odair da Chacra. Indicação nº 429, de 2014, Providências para que não faltem medicamentos no pronto-socorro e farmácia municipal. Sr. Presidente, considerando inúmeras reclamações de munícipes com relação à falta de medicamentos no pronto-socorro e farmácia municipal, considerando que é o dever do Poder Público garantir o fornecimento desses medicamentos para os usuários do Sistema Único de Saúde. Indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento de Saúde e, com a urgência possível, adote as providências necessárias para que não faltem medicamentos no pronto-socorro e farmácia municipal de Aguaí. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 1º de setembro de 2014, Vereador Isaías do Pesqueiro. Indicação nº 430, de 2014, Estudos visando fazer bombeamento da água da pedreira localizada próxima à represa que abastece a cidade. Sr. Presidente, considerando a falta de água em nossa cidade, indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente na municipalidade e envie de estudos no sentido de fazer o bombeamento da água da pedreira localizada próxima à represa que abastece a cidade, com o intuito de fornecer água à população haguaiana para o consumo e demais necessidades diárias. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 1º de setembro de 2014, Vereadores Isaías do Pesqueiro e Odair da Chacra. Indicação nº 431, de 2014, Reitera a indicação que solicitou o envio de projeto de lei que dispõe sobre a concessão de benefício tributário na forma de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, aos proprietários que adotarem sistema de aproveitamento de águas pluviais. Sr. Presidente, a água é um bem finito. A água da chuva armazenada pode ser utilizada para fins não potáveis, tais como sistema de descarga de vaso sanitário, tanque, máquina de lavar roupa, lavagem de pisos, veículos, irrigação de hortas e jardins, contribuindo assim para o uso racional da água. Reitero ao Sr. Prefeito Municipal o envio de projeto de lei que dispõe sobre a concessão de benefício tributário na forma de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, aos propriedários que adotarem sistema de aproveitamento de águas pluviais. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 1º de setembro de 2014, Vereador Luiz Antônio Milanês. Indicação nº 432, de 2014, Reitera a indicação que solicitou estudos visando concessão de benefício tributário às construções que adotarem técnicas de baixo consumo de água. Sr. Presidente, reintero ao Sr. Prefeito Municipal que envide estudos no sentido de criar um projeto de lei que dispõe sobre a concessão de benefício tributário na forma de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, ao projeto de edificação que instale tubulações e equipamentos de baixo consumo de água, torneiras economizadoras, colete e utilize a água da chuva e separe a água de pias e chuveiros, as chamadas águas cinzas, e a reutilize na irrigação de jardins, lavagem de pisos externos e descarga sanitária. Esse projeto de incentivo às construções que adotem técnicas de baixo consumo de água abrangerá empreendimentos comerciais, industriais e residenciais. A água, como bem finito e dotado de valor econômico, deve cada vez mais ser utilizada com inteligência e parcimonia, assim estaremos estimulando e valorizando a adoção de técnicas de baixo consumo de água, além de contribuir para a gestão dos recursos hídricos e criar uma noção de cidadania. Sala das Sessões, vereador João Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Luiz Antônio Milanês. Indicação número 433 de 2014. Pois não, vereador. Indicação número 433 de 2014. Reintero a indicação que solicitou criação de programa de reciclagem de entulho da construção civil. Sr. Presidente, considerando as atuais técnicas de reciclagem de entulho da construção civil, permite reutilizá-los como material complementar para novas obras, considerando que a criação de um programa de reciclagem de entulho da construção civil seria de grande valia para o município, até mesmo colaborando com a limpeza da cidade, com a disponibilização de caçambas coletoras dos resíduos que serão reaproveitadas. Reintero ao Sr. Prefeito Municipal, que envide estudos visando a criação de um programa de reciclagem de entulho da construção civil em Aguaí. Sala das Sessões, vereador João Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Mineirino Matosseco. Indicação número 434 de 2014. Reintero a indicação que solicitou disponibilização de enfermeiros para acompanhar os pacientes nos ônibus para tratamento em outros municípios. Sr. Presidente, considerando o grande número de pessoas que necessitam de tratamento ou exames médicos em hospitais de outros municípios, considerando que muitas vezes algumas pessoas passam mal dentro do ônibus e não há ali nenhum auxiliar técnico ou enfermeiro para socorrê-los. Reintero ao Sr. Prefeito Municipal, estudos visando disponibilizar enfermeiros para acompanhar os pacientes dos ônibus que os transportam para tratamento em outros municípios. Sala das Sessões, vereador João Silva, 1º de setembro de 2014, vereador Mineirino Matosseco. Todas as indicações serão encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Eu vou suspender a sessão por cinco minutos e voltaremos com a ordem do dia. Sessão por Sessão por Sessão. Obrigado. Obrigado. Pauta da ordem do dia. O senhor secretário fala a leitura das matérias. Pauta da ordem do dia. Moção de pesar número 65 de 2014. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, pelo falecimento do senhor Carlos Henrique Pereira Cardoso. A moção de pesar número 65 de 2014 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplauso número 66 de 2014. Vereador José Lazo Pereira de Oliveira. Ao pastor Mauro Cipriano e irmã Francisca Alves Santana, da Igreja de Cristo Pentecostal do Brasil, pela organização e realização do 27º aniversário das filhas de Sion. A moção de aplauso número 66 de 2014 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 14 de 2014. Vereador Amauri Dutra do Santos. Informações sobre plano de saneamento básico e plano municipal de resíduos sólidos de Aguaí. Requerimento número 14 de 2014 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 15 de 2014. Vereador Amauri Dutra do Santos. Informações sobre creche do bairro Jardim dos Alpes e demanda de vagas em Aguaí. O requerimento número 15 de 2014 está em discussão. Muito boa noite a todos. Mesa diretora, nobres vereadores, senhoras e senhores presentes, ouvintes da internet. Eu quero aqui rapidamente, a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre vários outros assuntos depois, mas nesse momento é especificamente sobre esse requerimento. Quero explicar rapidamente o porquê desse requerimento. Existe uma creche que foi dada início à construção dela no Jardim dos Alpes, nas costas do clube de campo, que está semi-acabada, no qual existe uma exigência do Ministério Público, um termo de ajuste de conduta feito judiciário e executivo, ok? No qual existe uma alta demanda de crianças para colocar em creche. E, absurdamente, aquela creche está lá, abandonada, com vidros quebrados, com gente morando lá dentro, indevidamente. Então, esse requerimento, para ficar claro, é um questionamento que está sendo feito para o prefeito, para ele explicar o porquê que está desse jeito. E o que vai ser feito? Quando vai ser feito? Ok? O requerimento número 15 de 2014 continua em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Emenda modificativa número 3 de 2014. Desculpa. Número 2 de 2014. Vereador Isaías do Pesqueiro. Altera o parágrafo 1º do artigo 2º do Projeto de Lei nº 66 de 2014, que autoriza a decretação de situação de emergência do município de Aguaí e estabelece medidas temporárias voltadas à economia dos recursos hídricos disponíveis. Multa R$ 5 mil. A emenda modificativa número 2 de 2014 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. A emenda modificativa foi aprovada com o voto dessa presidência, mas com os votos contrários dos vereadores Emerson, Ditinho Rocha, Pôzer, Amauri, Mineirinho e Loro. Portanto, a emenda modificativa número 3 de 2014 fica prejudicada. Projeto de Lei nº 66 de 2014, do Executivo. Autoriza a decretação de situação de emergência do município de Aguaí e estabelece medidas temporárias voltadas à economia dos recursos hídricos disponíveis. Vou pedir para o senhor secretário para fazer a leitura desse projeto na íntegra. Projeto de Lei nº 66 de agosto de 2014. Autoriza a decretação de situação de emergência no município de Aguaí e estabelece medidas temporárias voltadas à economia dos recursos hídricos disponíveis. A Câmara Municipal de Aguaí aprova. Artigo 1º. Fica autorizada a decretação pelo Poder Executivo Municipal de situação de emergência no município de Aguaí, dado o risco iminente de exaurimento dos recursos hídricos necessários para o abastecimento da população do município. Parágrafo único. A situação de emergência perdurará pelo período necessário para a reabilitação dos níveis dos reservatórios municipais. Artigo 2º. Visando a redução na utilização para fins não prioritários da água tratada, fica expressadamente vedada. 1. Lavagem de quintais, frente de imóveis, calçadas e sarjetas. 2. Lavagem de veículos em domicílios residenciais. 3. Lavagem de veículos em estabelecimentos do tipo lava-rápido ou postos de gasolina. 4. Abastecimento ou reabastecimento de piscinas com água advinda da rede pública de abastecimento de água. 5. Rega de jardins e plantas em geral. 5. O parágrafo do descumprimento dessa lei importará na aplicação de multa ao infrator no importe votada agora a emenda modificativa nº 2 de 2014, numa multa de valor de R$ 5.000. 5. Parágrafo 2º. A reincidência do descumprimento dessa lei possibilitará a aplicação da multa em dobro. Artigo 3º. A fiscalização do cumprimento dessa lei será efetuada pelos agentes de fiscalização de posturas do município. Artigo 4º. Constatado o descumprimento dessa lei pelos agentes de fiscalização, será lavrado auto de infração, o qual constituirá processo cujo procedimento seguirá as disposições dos artigos 352 a 364 da Lei Municipal de nº 2.432 de 2013. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará pelo prazo de cinco meses. Sala das Sessões, 1º de setembro de 2014. Justificativa. Como é de conhecimento público e notório, o Estado de São Paulo em geral e, notadamente, o município de Aguaí passam por situações de carência de recursos hídricos em decorrência do reduzido volume pluviométrico verificado nos anos de 2013 e 2014, para minimizar o risco de desabastecimento de água para o consumo pela população do município, vem sendo já há tempo adotadas medidas pelo Poder Executivo Municipal, como, por exemplo, a instituição do rodízio de água e a deflagração de campanhas educativas. Ocorre que tais medidas têm se mostrado insuficientes para garantir a melhoria dos níveis nos reservatórios de águas do município. De sorte que não se resta alternativa que não possibilitar a decretação de situação de emergência pelo Executivo Municipal, além da determinação de medidas excepcionais de restrição do uso da água pela população, ainda que por prazo determinado. Tais medidas, excepcionais e por prazo determinado, prazo de vigência da lei, consistem na vedação efetiva à utilização de água para medidas não prioritárias, dentre as quais se inserem a lavagem de imóveis e automóveis, regra de plantas ou o abastecimento de piscinas, e visam, por conseguinte, preservar a água para utilização prioritária para efetivo consumo humano. Sendo que nos cabia, reenteramos votos de estima e consideração e ficamos no aguardo da prudente aprovação no presente projeto de lei, que é agora submetido ao elevado crivo de V. Exª. Anteciosamente, Sebastião Biasso, Prefeito Municipal. O projeto de lei nº 66 de 2014 está em discussão. Conforme eu falei a semana passada, sobre o assunto da escassez de água do nosso município, onde a semana passada eu informei que nós teríamos mais 10 dias de água só para abastecer, porque a represa nossa está com 1 metro de água só. e algumas medidas foram tomadas essa semana. Com relação a isso, esse projeto nada mais é que uma das medidas para tentar economizar a água e segurar e aumentar a capacidade da nossa represa. Outras medidas estão sendo tomadas pela população em geral e pelo executivo, por nós vereadores. Na semana passada, eu, o vereador Serginho, o vereador Dair, o vereador Isaías, recebemos denúncia que no rio Itupéva estávamos desviando o rio, represando para irrigação. A gente pegou e correu o rio, andou em alguns sítios lá e como a gente não tinha o poder de polícia para entrar dentro do sítio das pessoas e averiguar a fundo se tinha ou não, a gente resolveu ligar para a Polícia Ambiental e o apoio da Guarda Municipal solicitamos a Guarda Municipal. Quando foi na sexta-feira, a Guarda Municipal, junto com a Polícia Ambiental, foram bater o rio Itupéva e acharam um desvio lá com um sitiante, represou um pedaço do rio Itupéva e colocou a sua bomba lá e estava usando uma água do rio Itupéva para a sua irrigação. O rio Itupéva é o rio que abastece a nossa represa e mesmo com o racionamento de água por 10, fechando durante 10 horas, essa represa estava abaixando os 10 centímetros por dia. Com o que aconteceu na sexta-feira, imediatamente a Polícia Ambiental, junto com a Guarda Municipal, solicitaram, junto às pessoas que estavam lá do sítio, os trabalhadores que estavam lá, abriram essa represa, eram sacos de areia que eles tinham colocado na represa, abriram. Hoje eu tive a informação que a represa subiu dois palmos. A Prefeitura, a Guarda Municipal, hoje também esteve lá para cima, no rio Itupéva, tentando achar mais represas, mais açudes, mais águas represadas, porque tem mais denúncia, que tem mais gente fazendo isso. Hoje não teve sucesso, mas amanhã eles vão estar lá de novo, na quarta-feira eles vão estar lá de novo, até que se consiga achar, ou que não tenha mais nenhum assunto. com relação à represa, a Prefeitura também está tomando uma medida, que vai amanhã, as máquinas da Prefeitura, e vai ter bomba, também vai tentar mexer na represa, para tentar aumentar a capacidade da represa, limpar em volta, e pegar, tem água lá que não está sendo usada, jogar de uma bomba, no outro açude, e numa outra parte da represa, para tentar aí, ganhar mais dias de água. Então, tem também um panfleto, que a Prefeitura ajudou a fazer. Tá bom. É... É... Tá bom. Obrigado, Sr. Ricardo. Tá bom, Sr. Ricardo. Obrigado. Aí... É... É... Outras medidas, a Prefeitura, na quarta-feira, começa a furar mais pós-artesianos, e... Então, é isso. É pedir... Tem os panfretos que foram entregues para vocês aí também. O Luiz Carlos entregou, tá ajudando. Então, tá todo mundo, assim, tentando ajudar, pra gente não ficar sem água. O projeto continua em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 67 de 2014, do Executivo, dispõe sobre a qualificação de entidades, como organizações sociais municipais, disciplina ou procedimento de chamamento e seleção públicos e da outras providências. O projeto de lei número 67 de 2014, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Valdir Poser. Sr. Presidente, novos pares, senhoras e senhores presentes, em especial, os alunos da rede de ensino, aos motoristas, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, internauta que nos acompanha pela TV Câmara e Rádio Câmara, meu boa noite a todos. É lamentável o que nós estamos vendo hoje aqui, né? Poderia ser uma uma câmara cheia por uma solenidade, um motivo de festa, mas não é isso que nós estamos vendo aqui hoje. O que nós estamos vendo aqui é o que nós já vimos falando, nós da oposição já vimos falando há tempo aqui na tribuna. O descaso que a prefeitura tem com a nossa cidade. hoje nós vemos o que está ocorrendo e que tem por vir, que não vai ser só aí. Hoje nós estamos vendo os motoristas da educação parados porque cortaram as diárias deles. Já cortaram a hora extra e agora as diárias. E pelo que me chegou ao conhecimento, amanhã corta também parte dos motoristas da saúde. É lamentável. Eu só tenho a me solidarizar com os motoristas, com vocês, alunos da rede de ensino. Sinto pelo que está acontecendo, mas é o desgoverno que nós estamos passando em nossa cidade. Vocês poderiam estar nas suas salas de aula. Eu vi um pai de um aluno aqui revoltado porque ele teve que deixar a sua residência para vir aqui saber o que está acontecendo porque seu filho não foi para a escola. Lamentável. isso vai aumentar ainda mais pelo que nós estamos vendo. A gente já está sabendo que nós não temos mais hospital. Não temos médicos especialistas em cinco especialidades. Cardiologia, neurologia, oftalmologia e assim por diante. Falta de medicamentos. Então, nós estamos vendo o descaso que nossa cidade está passando. Outra coisa a ser tratada aqui para vocês verem o descaso que nossa cidade está passando é o ofício que nós recebemos nós vereadores aqui, o ofício número 31 de 2014 de dois funcionários do setor de vigilância sanitária. Que o prefeito por falta de manutenção preventiva no modelo picape saveiro picape da vigilância sanitária que transporta inseticida raticida lesmicida está parado por falta de manutenção. E o prefeito colocou à disposição deles o tratorzinho da limpeza pública para eles puxarem veneno. Está aqui, todo mundo recebeu isso aqui. o prefeito o pessoal não pode carregar veneno junto em compartimento junto com pessoas. Então tem que ser uma picape para carregar o veneno e separar das pessoas. Sendo que a vigilância sanitária tem disponível 110 mil reais que daria para comprar um novo veículo para eles fazerem o serviço que tem que fazer. Então amanhã se nós tivermos aí uma epidemia de dengue e tudo não adianta acusar a vigilância sanitária. nós podemos ver que eles tentam fazer o serviço mas não tem condição. Mais uma vez solidarizo com vocês alunos da rede pública com os motoristas que tem o meu respeito e boa noite e obrigado a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra do vereador Amaury acho que depois da sessão acho que dá para a gente acertar. Não posso não pode manifestar na sessão gente. Dá não pode falar maury. Pessoal a gente vai tocar nesse assunto aqui na minha fala Odinilson por favor melhora o retorno do meu microfone aqui por gentileza. Senhor presidente quantos minutos eu vou ter na minha fala na data de hoje? E gostaria de perguntar se vai ter a tribuna livre na data de hoje? Sim vai ter a tribuna livre Ok A tribuna livre é da senhora que se escreveu com dois dias de antecedência e ela vai tocar do assunto da saúde O vereador Amaury tem sete minutos Pessoal muito boa noite a todos Quero cumprimentar a todos cumprimentar o presidente do sindicato dos funcionários público Queijão que está presente aqui na data de hoje como todos vocês que infelizmente com muita tristeza que a gente sabe do motivo que vocês estão presentes aqui na data de hoje a gente vai aproveitar para trocar uma ideia sobre esse assunto e deixar aqui o convite para o Queijão para vir aqui fazer o uso da palavra e explicar para todos porque que você foi agredido não só verbalmente como fisicamente pelo atual prefeito porque eu acho que isso não se deve fazer com ninguém principalmente com uma pessoa que representa o funcionalismo público principalmente então fica aqui fica aqui o convite para que você venha aqui explicar para todos o que vem acontecendo com essa administração incompetente eu quero iniciar falando aqui e aproveitar que o tópico da noite hoje vai ser a saúde e deixar aqui algumas perguntas no ar para os vereadores da base aliada que sempre fazem o uso da palavra e defendem o prefeito com unhas e dentes fiquem à vontade que se eu tiver errado em alguma pergunta bem como qualquer cidadão tiver errado que eles tenham aqui as explicações convenientes para cada resposta eu quero aqui iniciar perguntando por que que não tem medicamentos de uso contínuo no município na data de hoje uma vez que é obrigação do estado e do município pagar esses medicamentos contínuos para os pacientes que assim demandam eu quero aqui também perguntar por que que não tem medicamentos requisitos mínimos obrigatórios até papel higiênico está faltando os funcionários estão reclamando de falta de papel higiênico nos postos de saúde bem como no pronto-socorro municipal aliás antes de eu falar tanta coisa da saúde eu quero convidar a todos os vereadores né perguntar para todos os vereadores se tem algum que se opõe a gente vai respeitar por que que nós não chamamos o diretor ou a diretora da saúde para vir aqui na câmara municipal para explicar o colapso que está tendo na saúde do município a baderna que está aquele pronto-socorro eu acho que nós temos que trazer ela aqui então eu deixo um convite aqui para todos os vereadores para ela justificar porque vejam bem eu falei aqui na última sessão repito o fundo de participação do município da saúde os recursos estão sendo passados como sempre foram não existe alegação no quesito financeiro para estar acontecendo essa calamidade pública na área da saúde no município de Aguaí como está acontecendo não existe não existe argumento então vamos trazer aqui para saber se é incompetência técnica de quem está gerindo os negócios ou se o problema está partindo do executivo e não está fazendo o que tem que ser feito ok não vamos aqui ser levianos e ficar apontando falhas sem a gente verdadeiramente detectar mas alguém tem que dar conta da situação porque está um caos na cidade ok quero deixar aqui mais uma pergunta também por que que o executivo não faz o uso do programa de saúde da família medicina preventiva ser proativo por que que o ambulatório de especialidades na área de cardiologia oftalmologia neurologia que existe há uma década no município de Aguaí há dez anos existe e agora não tem hoje quem vai fazer uso da palavra aqui na tribuna livre sofreu com essa situação por falta de médicos especialistas por que por que que tem uma fila de cem metros judiando do cidadão aguaiano que chega lá seis horas da manhã e fica lá até as dez onze da manhã pra agendar o seu exame que vai acontecer dali dois três meses gente será que não tem nenhuma cabeça pensante lá pra falar olha gente vamos fazer o seguinte vamos escalonar esses agendamentos segunda-feira é tal especialidade terça-feira é tal especialidade quarta-feira não judiado a população marca um único dia pra população toda ir lá marcar seus agendamentos absurdo falta de cronograma falta de planejamento erros mesquinhos entendeu quero também deixar aqui por que que tem médicos recebendo acima do salário do executivo isso é proibido nenhum funcionário que presta serviço pra prefeitura pode ter salário superior a verba do prefeito municipal e isso está acontecendo na cidade quero deixar aqui também mais um questionamento as cirurgias absurdamente quando a santa casa de misericórdia do município de Aguaí foi fechado e quem frequenta a câmara constantemente viu que eu vim aqui por repetidas vezes e falava o fechamento da santa casa vai desencadear vai desdobrar uma série de problemas lá na frente e hoje eu estou vendo que eu estava correto o prefeito tinha que ter tido pulso forte e impedido o fechamento da santa casa pego seu jurídico e derrubado a decisão judiciária porque foi uma decisão judicial que poderia ter sido derrubada ok e infelizmente ele ficou inerte e deixou as coisas acontecerem porque não tem compromisso com a população porque não sabe das dificuldades da classe menos favorecida porque se ele soubesse ele tinha impedido tinha dividido a santa casa em dois setores reformado a ala A e depois a ala B impediu porque não tem compromisso e depois falava aí na campanha com o atual vice-prefeito que também é médico que ia salvar a saúde do município de Aguaí salvar o município salvar a saúde do município de Aguaí ou eles acabaram como eu falei aqui na última sessão acabaram com a saúde e falavam que na campanha o atual vice ia bater de porta em porta que ia salvar a saúde do município bom absurdo né gente absurdo bom quero deixar aqui quero quero deixar concordo Guinando concordo seu Ricardo bacana seu Ricardo deixa eu só terminar para não cortar a minha palavra porque infelizmente aqui a gente tem tempo para falar absurdamente também não concordo mas eu vou respeitar isso deixa eu continuar falando mais algumas coisas muitos muitos de vocês que estão aqui na data de hoje são estudantes existe uma lei sim que o município leva os estudantes para São João da Boa Vista Casa Branca Espírito Santo do Pinhal eu eu fui um estudante que o transporte foi feito através do transporte público eu acho absurdo eu acho absurdo algumas situações que já aconteceram algumas semanas atrás muitos estudantes vieram aqui alguns meses reclamar que não estavam tendo transporte público para os estudantes absurdo porque os estudantes serão os homens de amanhã eu vou finalizar eu vou finalizar eu vou finalizar eu vou finalizar então faz favor eu vou finalizar infelizmente aqui é assim gente quem vem aqui e fala a verdade é impedido infelizmente aqui funciona assim entendeu é por isso é por isso deu é por isso deu seu tempo eu vou finalizar eu vou finalizar eu vou finalizar é por isso é por isso é por isso faz favor senhoras e senhores eu dei aqui 15 absurdos que estão acontecendo vereador vereador faz favor vereador faz favor mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra vereador louro senhor presidente mesa diretora senhoras e senhores aqui presente nobres companheiros de trabalho amigos da internet tv câmera que estão nos assistindo amigos jovens estudantes motoristas que estão aqui presentes reivindicando seus direitos boa noite a todos o o o mauri vereador mauri primeiro lugar quero agradecer ao senhor pelo comentário sobre a creche a respeito da creche que está abandonada no jardim dos alpes é uma é uma tecla que eu venho batendo faz tempo o senhor sabe disso todos os vereadores aqui sabem disso eu tenho feito várias indicações a respeito da da reforma daquela creche tem pessoas morando da dentro tá certo infelizmente é um bairro que está praticamente largado não está sendo visto pela pelo executivo tá certo então o meu trabalho como vereador estou fazendo correndo a cidade tem aqui pessoas do jardim aeroporto que está sempre me procurando para melhoria do bairro faça as minhas indicações peço para que o executivo faça a sua parte peço para os encarregados de limpeza para fazer a sua parte mas infelizmente nem tudo a gente pode conseguir sozinho tá certo mas de qualquer forma temos que continuar o nosso trabalho certo eu quero aqui agradecer a presença de todos os estudantes a presença de todos os motoristas que estão aqui reivindicando seus direitos porque existe sim a lei municipal para transporte dos estudantes só que os motoristas estão reivindicando a lei que seria que foi cortado as horas deles eu acho que estão no direito deles precisa nós vereadores ter mais pulso firme e correr atrás do direito dessas pessoas nós estamos aqui para defender o direito da população a partir do momento que a população é prejudicado nós vereadores teremos que correr atrás isso não é justo nós está diante da população tão linda quanto essa ouvindo coisas absurdas que está no direito deles e nós vereadores deixar desejar faço aqui um convite para os meus companheiros vereadores que amanhã todos os vereadores reúnem e vão até o prefeito municipal para tomar frente da situação muito obrigado a todos mais algum vereador deseja fazer com a palavra o vereador Claudinei senhor presidente senhores vereadores senhores e senhores ouvintes da internet tv cama boa noite senhor presidente esta noite eu quero comunicar aqui no dia 28 estive numa reunião em Pirassununga do parlamento da região homogiana onde o tema foi a respeito da saúde dos municípios com o coordenador da saúde do estado de São Paulo doutor Afonso Viviane e também com o presidente da FUVESP União dos Vereadores do estado de São Paulo mais o doutor Sebastião Miciara onde passei os problemas do nosso município que nós vem enfrentando com o fechamento do hospital e pedi a ele e ao governo do estado que olhe para o nosso município pois este município tem aproximadamente 36 mil habitantes e depende muito desse hospital em funcionamento e também na sexta-feira estivemos uma reunião em São João da Boa Vista com o superintendente regional do INCRA doutor Welton onde foi discutido a implantação de um projeto do INCRA em Aguaí para fazer o georreferenciamento do município inclusive com o pagamento em cartório por conta do INCRA e também foi discutido sobre agricultura familiar onde o agricultor faz sua planta e o município compra suas mercadorias para serem consumidas na merenda escolar muito obrigado e boa noite mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador Sérgio Martucci senhor presidente vice elazo demais vereadores senhoras e senhores presentes aos motoristas ao presidente sindicato queijão aos alunos e demais presentes eu entendo que a situação de hoje é uma situação que deve ser engajada sim por todos nós vereadores tá como diz o vereador Louro amanhã que tal estaríamos aqui os 13 vereadores reunidos em nome de uma situação que pode ser resolvida numa simples reunião talvez que eu garanto que se unirmos sim vamos conseguir dar prioridade sim para os motoristas e dignidade para os alunos seguirem seus estudos seus transportes tá ok agora quando o vereador vem aqui com alta crítica né como o vereador de oposição que falou e a gente tem que escutar é claro vem falando da atual administração a gente tem um pouco para falar dos motoristas que durante a administração um ano e meio atrás o salário deles eram entre 700 a 800 reais e que hoje o mínimo deles é de 1260 reais vamos cobrar pelas 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 horas pelas diárias que eles querem vamos sim mas não podemos deixar de esquecer da situação situação também que nesse um ano e meio de governo foram comprado novos 30 micro-ônibus ou 30 e poucos novos micro-ônibus gente é mas foi comprado a gente está falando certo 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 mas a gente vai chegar vamos chegar no consenso sim aonde hoje mesmo em Aguaí ainda defendo o transporte gratuito que acho que todo mundo aqui tem o transporte gratuito mas o que a gente tem que fazer é chegar numa situação que eu acho que é fácil de ser resolvida e não tumultuada e fazer acontecer o melhor para todos vocês todos nós como diz o vereador como alguém que falou aí no no plenário que chega uma certa hora nós precisamos de vocês e hoje vocês estão aqui junto com a gente reivindicando que vocês tem direito e vamos lutar por isso sim não deixando ninguém com na mão é com relação quando se fala da saúde municipal eu tenho a certeza que está escassa está difícil tá e o que acontece é o seguinte é quando o vereador vem aqui dizendo que ele participou até de duas reuniões junto ao promotor dizendo que ele ia fechar a Santa Casa e que no novo empenho da administração e de nós vereadores que todos participaram de reunião isso aí é mentira isso aí é mentira e você vai me desculpar vereador mas isso aí não foi o prefeito que que disse aquilo não talvez do que acontecer na administração passada que faz só um ano e meio que se passou né que se faz só um ano e meio que se passou nós não podemos esquecer da administração passada que foram contratadas uma empresa chamada empresa Bernardo Vidal contratada por 750 mil reais aonde eles deixaram de recolher o INSS e gerou uma dívida de quase 10 milhões ao invés de tivesse investido na saúde talvez não estaria do jeito que estava então isso aí foi uma herança foi uma herança de um ex-prefeito médico que infelizmente deixou a situação do jeito que está mas eu estou aqui estou aqui isso eu não estou aqui para deboche não estou aqui para sabe mas estamos aqui sim amanhã se vocês quiserem escolher fazer uma comissão aí de alunos e quiserem marcar um horário amanhã junto talvez com o presidente do sindicato e mais alguns motoristas porque não adianta nada se a gente não se unirmos nessa hora e poder ir sentar com o prefeito poder organizar ok infelizmente o regimento interno diz algumas coisas que não pode que nem foi o vereador convidou o queijão para falar eu acho que não pode porque a moça já está escrita mas isso aí não é culpa minha não é culpa do presidente não é culpa nada é do regimento interno que existe na Câmara o vereador aqui sabe muito bem disso já foi presidente não é tão assim capacitado para saber o que pode e o que não pode muito obrigado boa noite senhor presidente questão de ordem o vereador que me antecedeu citou meu nome eu não citei o seu nome eu não citei o seu nome eu não citei o seu nome você está enganado o senhor quer tumultuar o senhor quer tumultuar eu não citei o seu nome vamos lá ver a gravação vamos lá ver a gravação se você está adicionando na próxima o senhor se corrigiu na próxima tá mas não foi dessa vez que eu falei o senhor citou meu nome ele está querendo eu vou suspender a sessão para ouvir a gravação se falou ou não o nome o que vocês acham o que o Nauri quer fazer aqui ele quer tumultuar a sessão e eu não vou deixar ele tumultuar a sessão a moça está aqui para falar a moça está aqui para falar e eu vou respeitar a inscrição dela que ela fez com o tempo hábil para falar e eu vou respeitar quanto que vocês querem ouvir eu vou tentar falar alguma coisa para tentar explicar alguma coisa do que eu sei lá e eu mais algum vereador quer fazer uso da palavra com a palavra vereadora Mauri não Mauri não vereador milanês vereador milanês senhor presidente mesa diretora senhores vereadores senhoras senhores aqui presentes estudantes olha gente senhor presidente antes quando eu estava entrando aqui o Antônio Carlos Rangel alguns motoristas e alguns alunos vieram conversar comigo mesmo porque eu vou falar isso daí para vocês porque a lei do transporte de alunos que iniciou foi eu quando eu fui prefeito municipal de Aguaí então acontece o seguinte é puro e simples seu presidente vai usar a palavra daqui a pouco vai marcar uma reunião com representantes dos motoristas representantes dos estudantes e com os três vereadores amanhã por volta das nove dez horas três pessoas de cada lado nós vamos resolver o problema amanhã é isso é puro e simples não precisa briga não precisa nada o senhor presidente vai ter a palavra e vai falar sobre isso daí mais algum vereador quer fazer uso da palavra primeiramente boa noite a todos só para para esclarecer alguns assuntos aqui que foi citado nessa noite quando fala de vereadores da situação vereadores de oposição eu vou tentar responder e tentar esclarecer e tranquilizar vocês no mais que eu puder fazer eu vou tentar fazer e passar mas primeiramente quando o vereador que antecedeu que estava tumultuando a sessão aqui ele perguntou para mim que ele tinha sete minutos e eu respondi os sete minutos que ele tinha para falar ele falou 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 assuntos na hora que era o assunto de vocês tinha estourado o tempo dele aí que ele começou a falar para que? para vocês tumultuar mas não tem problema nenhum mas não tem problema nenhum a gente precisa eu sei bem do assunto que eu estou acompanhando esse assunto dos motoristas da diária dos motoristas das horas extra dos motoristas pelo menos há uns 15 dias quantos alunos daqui recebeu hoje na data de hoje que não ia ter o ônibus com antecedência ou ficaram sabendo na garagem lá na hora que vocês foram pegar o ônibus na garagem beleza só um minutinho cadê o tem o ofício algum papel algum documento que já se tiver depois da sessão você me entrega o documento da paralisação de hoje para eu poder começar a conversa com o prefeito amanhã da paralisação da diária outro assunto que foi importante do vereador eu falo com o prefeito todos os dias todos os dias eu aquele dia o senhor não estava lá para falar eu estava eu vou falar o queijão deixa eu deixa eu deixa eu falar deixa eu falar deixa eu falar não precisava não precisava não precisava vim aqui mesmo eu não resolvo nada quem resolve é o prefeito eu não resolvo nada se eu se eu tivesse se eu tivesse vocês querem tumultuado vocês querem eu posso falar e tentar explicar alguma coisa se você for começar a falar como é que vai fazer amanhã cedo amanhã cedo eu vou estar lá na prefeitura e como o vereador convidou todos os vereadores vamos ver se vai estar os 13 vereadores lá para conversar com o prefeito está todo mundo convidado para ir lá vamos lá amanhã e conversamos com quem com quem resolve gente quem resolve quem resolve que dá ordem ao prefeito nós podemos ir lá tudo junto reivindicar a gente não tem poder nenhum para tentar resolver e canetar nada aqui é cama municipal não é prefeitura gente para para não não tamo 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 não a culpa é dele, não chove a culpa é do Tião você tá certinho você tá certinho o homem tem que fazer chover tá bom ó, só então tá assim, amanhã eu vou estar lá na prefeitura esperando o prefeito chegar pra reivindicar as diárias do motorista que é direito deles e tem que pagar mesmo, eu também acho que é direito deles e tem que pagar a diária nunca, nunca o Bill tá aqui de prova, nunca eu fui contra a diária dos motoristas eles tão certinho que tem que a diária a questão de hora, ninguém, todo mundo aqui alguém que já trabalha em empresa e sabe se o cara faz hora tem que pagar se não faz hora não tem que pagar parece, parece que depois dos 15 motoristas que chamaram do concurso novo parece que resolveu a questão de hora, tá cada um na sua linha se não tiver amanhã nós vamos resolver isso também se não tiver amanhã nós vamos resolver isso também mas parece que um 15 motorista novo tá resolvido a questão de hora parece, se não tiver se o motorista tá fazendo hora tem que cobrar a diária cês tão certos a diária cês tão certos tem que receber se é lei tem que receber a diária e isso eu falo com ele todos os dias eu tô lá pra falar com o prefeito todos os dias e falo tem vereador aqui que nunca pisou no gabinete do prefeito pra cobrar um nada dele eu tô lá todo dia cobrando posso vir aqui votar favorável as coisas dele voto sim se eu achar que tem direito mas se eu achar também que tá errado eu vou lá cobrar e brigo com ele quantas vezes for necessário brigar eu fiquei sete dias saindo lá no gabinete porque eu tinha brigado com ele de um assunto agora se a gente quem quiser ir amanhã eu duvido que vai dar treze vereador lá vai ter uns sete oito, nove mas os treze não teve vereador que denuncia as coisas aqui chega no outro dia de manhã nós vamos lá no ponto de socorro verificar o cara não vai o cara só denuncia que isso é em prova nós vamos lá no ponto de socorro o cara não vai falar nada agora respeito da saúde hoje nós já temos cardiologista oftalmologista neurologista psiquiatra peraí ele falou que não tinha pro AME pro AME tem que ir o AME é regional o AME o AME é um negócio do governo do estado é uma ajuda do governo do estado que o AME de São João é de toda a região então o AME é uma especialidade a mais pra melhorar ainda mais pra população agora o AME é problema do governo do estado agora nós temos ginecologista na UBS pré-natal infectologista pediatra terapeuta ocupacional tá bom teve uma semana que não teve jeito mesmo mas aí entro num ponto ou o vereador quer médico ou o vereador quer que paga o teto do prefeito eu desafio ele pra achar médico pra ir lá por 7 mil reais por 10 mil reais o médico quer ganhar 20 mil reais o médico quer ganhar 30 mil reais então eu desafio ele do salário de prefeito do salário de vereador se médico algum quer ir lá trabalhar eu duvido pede pra ele pro doutorzinho dele amigo dele doutor do tembex ele vai lá por 2 mil reais por 3 mil reais não vai nunca tá não, eu tenho não, mas nós estamos aqui pra ir lá falar com ele nós vamos lá falar com ele mas amanhã mas amanhã vai ter amanhã vai ter eu vou passar eu vou passar eu vou passar a palavra pra tribuna livre amanhã eu vou passar a palavra pra tribuna livre porque senão não vai dar tempo da moça fazer uso da palavra da palavra livre tá certo tá certo tá certo eu vou passar a palavra a palavra a palavra Obrigado. Eu posso te responder isso. Hoje a prefeitura gasta 55% com folha de pagamento. As horas extras deu R$ 250 mil o mês passado em horas extras, só horas extras. Então o corte das horas extras é para enxugar esses 55% do limite prudencial que é de 49% a 50%. Com isso a prefeitura conseguiu cortar R$ 250 mil de horas extras. E o trabalho é em cima disso, tentando acertar, tentando diminuir as horas extras para poder se enquadrar dentro da lei de responsabilidade fiscal. Só para título de informação a prefeitura gasta 37% do orçamento na saúde, que dá em torno de R$ 1 milhão e R$ 400 mil. Eu vou passar então a tribuna livre. Comunico nessa noite que teremos a tribuna livre. A inscrição foi feita de acordo com o regimento interno desta casa. Foi apresentado um abaixo-assinado nomeado pela senhora Gislaine de Abreu Carlos da Silva, para tratar de assuntos relacionados à saúde pública do município de Aguaí. Solicito ao vereador Sérgio Martucci que acompanhe a senhora Gislaine até a tribuna. Boa noite, senhora Gislaine. Só para esclarecer, a senhora já recebeu a cópia do regimento interno que regulamenta o uso da tribuna livre. Mas quero reforçar que o prazo máximo para a utilização da tribuna livre é de 30 minutos, sendo 15 minutos para exposição do orador sem apartes e 15 minutos para debates, quando os vereadores poderão dirigir perguntas ao orador. Então, senhora Gislaine, a senhora tem 15 minutos, a senhora está à vontade. Boa noite a todos. Eu queria explicar, muitos vieram me perguntar ali. Infelizmente, não vou poder falar sobre o transporte de vocês, da educação, porque eu posso falar de um assunto. Eu escolhi o assunto de saúde, porque é o que me prejudicou. Então, espero que vocês entendam que aqui pode usar a primeira e a terceira semana, segunda-feira do mês. Se vocês quiserem, aí marca para a terceira. Mas, infelizmente, sobre o transporte da educação, não vou poder citar aqui. Para começar, vou contar resumidamente o motivo que me fez estar aqui hoje. Meu pai sofreu um AVC há uns anos atrás e ele precisa de acompanhamento médico, cardio e neuro. Há duas, três semanas atrás, ele tinha uma consulta marcada com o neuro. Chegando lá, foi comunicado que ele não ia passar nessa consulta, por falta de médicos. Ele tinha um exame para mostrar, para o médico ver se ele ia precisar de mais remédios ou não. Resumindo, não tinha médicos. Nem neuro, nem cardio, cinco especialidades. Isso que me motivou a chegar até aqui hoje. E eu tive a informação que, em média, 300 pessoas por mês deixam de ser atendidas nessas cinco especialidades. E eu gostaria de saber que os vereadores aqui presentes estão fazendo para resolver esse problema. Como o Tiago disse, hoje começou os médicos a atender. Não sei, não fui lá, não fiquei sabendo. Pelo que eu andei assistindo nas sessões anteriores, pois toda segunda-feira, infelizmente, não posso estar aqui, pois tenho compromisso. E hoje deixei de ir, para poder estar aqui hoje. E eu via três vereadores falando sobre o assunto da saúde. Eles fizeram uma indicação, o número 414, e isso foi no dia 21 de agosto. Isso já fazia mais de um mês que não tinha médicos nessas especialidades. Aí eu me pergunto, eles deixaram chegar a esse ponto, para fazer essa indicação? Deixaram a IPTV vir aqui filmar a cidade para fazer essa indicação? E a população elege, elegeu eles, e é direito nosso cobrar, e obrigação deles fiscalizar a nossa saúde. Não só a saúde, como todos os problemas da cidade. Independente de partido político, antes de mais nada, a prioridade tem que ser a população. Porque quando votamos em vereadores, não escolhemos eles por partido, mas sim por confiar que eles farão alguma coisa a nosso favor. Sem falar do nosso vice-prefeito, que é médico. Parece brincadeira. Agora sobre o fechamento da Santa Casa. Penso e acredito, também a maioria da população também, que se o prefeito quisesse, ele teria sim derrubado a decisão judicial para fechar a Santa Casa. Porque eu acredito assim, que não chegaram lá, vão fechar, fecha tal dia, isso deram prazo, eles sabiam dos problemas. Agora começou essa reforma na Santa Casa. Começou e parou, não sei quantas vezes. Com isso, não temos prazo para a municipalização da Santa Casa. Na época da eleição, foi lançado, na eleição do nosso então prefeito vice, foi lançado um CD e jornal, com as propostas dele então na época. Vou ler pra vocês algum tópico que me chamou a atenção. Só que não se confundam, não é jornal de agora, é de antes de 7 de outubro de 2012. O jornal é esse, não sei quem se lembra. Luto na saúde. A saúde é o bem mais precioso do ser humano. O homem pode ter um bom emprego, uma bela casa, dinheiro, fama, prestígio, porém, se não tiver saúde, nenhuma dessas coisas ele terá um proveito. Segundo a palavra do nosso prefeito. Um dos principais motivos que fizeram com que o Chão Biaso, que já havia decidido abandonar a vida pública, por entender que já tinha contribuído para o progresso de Aguaí rever a sua posição e aceitar o desafio novamente concorrer a cargo de prefeito de Aguaí, foi principalmente o descaso com a saúde pública dos aguaianos, principalmente com os mais humildes necessitados. Não é o que eu estou vendo hoje. Falta um médico. Não tem médico na Santa Casa, no pronto-socorro, nem nos postinhos. A população não tem a quem recorrer. Pessoas estão morrendo por falta de atendimento. Isso ele disse na época, e agora? Faltam remédios. Não tem mais remédio para a população carente. Alguns medicamentos são entregues mediante ordem judicial. Meu pai faz uso desses medicamentos, que é medicamento de uso contínuo, de alto custo. A última vez que minha mãe foi para pegar esses remédios, ela foi informada que vai ter que fazer uma nova ordem judicial e pegar esses remédios em São João da Boa Vista. Isso foi a funcionária que passou para minha mãe. Descaso com as gestantes. As futuras mamães de Aguaí estão em pânico. A ordem é essa. Está proibido nascer aos finais de semana. Não tem ginecologista, anestesista, nem pediátrico. Mamães perderam seus filhos por não ter assistência na hora do parto. É o maior absurdo da nossa história de Aguaí. Na época não podia nascer de final de semana, na cidade de Aguaí. E hoje? Nem final de semana, nem dia nenhum. Para terminar o jornalzinho, ele diz assim. Ainda há esperança. Há uma esperança para nosso povo, que hoje encontra-se desemparado. Tião vai colocar toda a sua experiência e capacidade administrativa para recuperar a nossa saúde pública. Tião Bias vai recorrer financeiramente à nossa Santa Casa, que voltará a ser motivo de orgulho para o nosso povo. Vocês têm orgulho da Santa Casa? Não! O pronto-socorro e os postinhos de saúde darão atendimento de excelência para a nossa população, com médicos especialistas e funcionários capacitados. Com o Tião na Prefeitura, a nossa população voltará a ter remédio de graça à vontade. Sem comentários, né? Depois de todos esses problemas, tive uma ideia. Se remédio, a gente tem que recorrer a São João da Boa Vista e o hospital também, que tal transferirmos nosso título de eleitor para São João da Boa Vista? Tive uma outra informação, há dois dias atrás, que tem uma van, que ela é adaptada para pessoas com necessidades especiais. E uma mãe, de uma cadeirante, passou essa informação para mim. que essa van está sendo usada na cozinha piloto, para subir e descer panela. Eu queria que os vereadores vissem se isso é verdade ou não. Só para deixar claro, não estou aqui do lado daquele, nem deste partido. Estou do lado dos meus direitos quanto a cidadã. E defendendo de todos que estão sendo prejudicados na área da saúde. E para aumentar ainda mais nossa preocupação, hoje vim na internet que a unidade de terapia intensiva de São João da Boa Vista está interditada por conta de uma bactéria ainda desconhecida, mas muito resistente. A primeira ação, segundo alguns funcionários, foi transferir os casos menos graves para outros leitos e evitar que o contágio aconteça. Alguns casos mais graves, como pacientes entubados, ainda continuam no local e são monitorados constantemente. Aí eu me pergunto, se São João está assim, para onde nós vamos? Eu penso que, como a maioria da população aqui, que os nossos vereadores, prefeito e vice, têm que resolver primeiramente os problemas mais urgentes e não ficar aqui fazendo indicação para pátio de veículo apreendido, asfalto em ruas. Não que isso não seja importante, mas primeiro temos que focar nos problemas mais graves. Hoje surgiu mais um, que é o transporte escolar. Até porque não adianta ter uma cidade toda asfaltada se não temos mais base que a saúde que está prevista em lei. Diante de todos esses problemas citados assim, como um incerteza sobre o assunto, encerro deixando em aberto essas quatro perguntas. Eram três. Aumentei mais uma agora. Quatro perguntas que acredito que sejam que a grande maioria da população quer saber, assim como eu e a minha família. Quando a Santa Casa será municipalizada? Qual foi, agora foi, né, porque falaram que tem médico, vou procurar saber. Qual foi o real motivo para essa falta desses especialistas no pronto-socorro? E o que foi feito para resolver esse problema? E agora, a quarta pergunta que eu coloquei agora. Regularizar diárias e horas extras dos motoristas. Agradeço a atenção de todos e o espaço democrático da tribuna. E, como eu não posso falar do transporte escolar, vou falar sobre o transporte da saúde. O motorista me falou que vai ser cancelado a partir de amanhã o transporte da saúde, porque os motoristas não estão recebendo diárias nem horas extras. E eu queria ver se vocês, como você falou da reunião, se isso vai ser resolvido ou não. É, agradeço a oportunidade. Boa noite. Aplausos Algum vereador deseja fazer pergunta para a senhora Gislene? O vereador Claudinei vai fazer uma pergunta. Quantas perguntas o senhor vai fazer? Vou fazer só três. Valeu. Srs. Gislene, eu ouvi você falar, respeito, não faço parte de sigla. Tenho corrido muito atrás, hoje a gente está no parlamento, mas tenho corrido, sim, atrás da saúde de Aguaí. Só que tem coisas que não é por conta da gente. A Santa Casa, que você falou que nem, que começou e não reformou, nem começou. Porque aonde o Sr. Sebastião Biasa está fazendo, é uma parte do pronto-socorro. Eu quero deixar bem claro para vocês, não tenho parte de sigla. sou de um partido, para mim não tem posição e não tem situação. Eu acho que estou fazendo a minha parte. Outra coisa é da van. Eu fui na casa dessa pessoa, eu não encontrei ela. Fus trabalho com ônibus há 27 anos. Essa van é 2008. e chegaram três micro-ônibus novos. Eu fui conferir ali. Então, eu acho que essa pessoa, a população, está mal informada, porque, na minha opinião, Mineirinho, Mato Seco, uma van 2008 corre o risco de carregar essas crianças, sendo que nós temos três ônibus, que é para cadeirante e para pessoas deficientes. Então, eu não concordo com essa parte que foi falada. Você me desculpe. Estou no dia a dia, como o Tiago falou aí, amanhã estou pronto para ir lá no Sebastião Biaso, estou pronto para reivindicar os motoristas. Sou uma pessoa que ando para a cidade inteira. Outro assunto que eu queria falar com você é a respeito da Uvesp, que a gente teve em Pirassununga, como foi falado, e a gente cobrou, sim, uma melhoria do governo do Estado. Porque não adianta a gente só cobrar o Sebastião Biaso. Concordo com vocês, não vou entrar em detalhe, mas eu cobrei, ontem, esse superintendente que estava lá, para ele olhar com os olhos para o Guaí. Porque nós somos uma população de 36 mil habitantes. Cadê o governo do Estado para ajudar? O município não tem como fazer. Agora, chegar aqui e falar o vereador cobrar do vereador, é fácil. Eu levanto cedo, eu ando o dia inteiro. tem coisas que eu não aguento fazer. Agora, eu também não vou ficar aqui escutando coisa que a população, eu estou fazendo a minha parte, como todos os vereadores acho que fazem. Vocês me desculpem, essa seriedade, essa franqueza minha. Porque eu fui eleito, sim, com 341 votos. Mas eu acho que o povo que votou em mim, eu acho que tenha certeza, pelo lugar que eu ando, que eu estou dando conta do recado. Muito obrigado e boa noite. Mais algum vereador que quer perguntar, fazer uma pergunta para o senhor Agisleine? Vereador Pousa. Quantas perguntas você vai dar? Uma pergunta só. Não vou atrapalhar. Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Parabenizo a senhora Agisleine pelo uso da tribuna livre. Acho que muita gente deveria fazer tal qual como ela está fazendo hoje, porque essa aqui é a casa do povo, é o local onde todos podem reivindicar como ela está fazendo e pedindo explicações a esta casa de leis, aos vereadores, sobre o executivo. Enfim, eu acho que mais gente deveria fazer o uso da tribuna livre. Isso é salutar, saudável e a gente tira muito proveito disso daí. senhora Agisleine, quanto ao medicamento de uso contínuo, você procurou o Ministério Público, se procurou qual o posicionamento dele, vez que na administração passada, ele não queria, o promotor que estava aqui, ele não queria saber a quem incumbia o medicamento de alto custo de uso contínuo, se era município, se era Estado, se era União. Ele mandava comprar e depois discutia quem ia pagar o medicamento. Meu pai faz uns quatro anos que usa esse medicamento e desde então nunca parou de pegar, só agora a última vez que a minha mãe foi pegar que deram o remédio e avisou que na próxima vai ter que fazer essa ordem, não entendo, de novo para então pegar o remédio mais em São João da Boa Vista. isso foi uma funcionária que passou isso para minha mãe, isso eu já não sei. Tá, muito obrigado pelo... Mais algum vereador deseja fazer pergunta para a Sra. Dizleine? Vereador Amaury. Quantas perguntas, seu vereador? Eu tenho várias, quantas eu posso fazer? Três perguntas. Três perguntas. Novamente, muito boa noite a todos. Dizleine, eu gostaria iniciar falando, tentar ser conciso o mais breve possível. O município de Aguaí, a partir do momento que a Santa Casa de Misericórdia foi fechada, o município de Aguaí fez um convênio com a Santa Casa do município de São João da Boa Vista, dona Carolina Malheiros, no qual o município de Aguaí vem repassando em média 180 mil reais por mês para atender a população aguaiana em São João da Boa Vista. Gostaria de perguntar para você se você tem conhecimento da qualidade do atendimento que os aguaianos estão recebendo lá. Se em algum momento você ouviu, também ouviu, alguém reclamando da qualidade do atendimento. E juntamente com essa pergunta, além da qualidade do atendimento, que o que chega até nós é bem diferente, que eles são pessimamente atendidos lá, juntamente com essa pergunta, se você também tem conhecimento ou não que nesse convênio teria que ser feito 13 cirurgias eletivas por mês. Cirurgia eletiva são cirurgias de pequeno porte. E se você tem conhecimento quantas cirurgias a Santa Casa a dona Carolina Malheiro está fazendo para os aguaianos por mês? Em relação ao atendimento, eu ouvi falar que tem sim um certo preconceito quando chega a pessoa lá e fala que é de Aguaí. Isso tem sim. Não vou generalizar, mas tem sim. Agora, em relação às cirurgias, não estou sabendo. tá, então a título de informação está sendo feito no máximo duas cirurgias eletivas por mês. Eles não estão cumprindo convênio absurdamente. Gostaria também de perguntar para você, para que não fique aqui a imagem de que a oposição é para criticar. A oposição não é para criticar. oposição é para detectar falhas, fiscalizar e vir aqui e colocar a boca no trombone. Nós estamos aqui para fiscalizar. Nós representamos a população diferente do que alguns daqui acham que a gente vem aqui para tumultuar. A gente não vem aqui para tumultuar. A gente vem aqui para representar o povo. O senhor está perguntando para ela? Já perguntei e vou finalizar. Por favor, não fique nervoso. Vou finalizar. Então, eu gostaria para finalizar, se é de seu conhecimento, se é de seu conhecimento, como eu falei quando eu fiz o uso da palavra nas explicações pessoais, que verdadeiramente está faltando requisitos mínimos obrigatórios no pronto-socorro municipal. Se você ouviu falar até papel higiênico, esparadrapo, gases, fitas, se é de seu conhecimento, porque antes eles criticavam muito aqui e eles sempre voltam na administração anterior, a desculpa para as atuais é anterior. Então, a pergunta é essa. Se você tem conhecimento de que a gente está aqui falando a verdade, que a gente não está aqui inventando nada, que nós estamos simplesmente falando o que verdadeiramente vem acontecendo no município. Sim, isso eu fiquei sabendo. Ok. Isso é a prova de que a gente traz aqui a cada sessão os problemas que verdadeiramente vem acontecendo na cidade. Ok? Muito boa noite a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Isaías. pode ser. Qual é a pergunta, senhor vereador? Uma pergunta, presidente. Pode perguntar. senhor presidente, nobre companheiro, senhor e senhoras presentes, boa noite a todos. Gislaine, primeiro, quero parabenizar você pela sua coragem, tá? Porque não é fácil, né, a pessoa enfrentar uma situação dessa, né? quando aconteceu o caso que seu pai tinha, o médico tinha pedido o exame, estava com o exame pronto, a sua mãe me ligou, né, como é que ia fazer que já não tinha médico quando voltou para apresentar os exames. Aí, até eu disse a ela que ia fazer uma reunião, eu juntar os colegas vereador, ia fazer a reunião com o prefeito para poder resolver a situação. E, no dia seguinte, nós, falei com o presidente, juntei mais alguns colegas vereadores, e falamos com o prefeito, chamamos o doutor Gustavo, e ficou decidido que ia contratar novamente os médicos que tinham saído. Imediatamente, né, e até queria, eu quero perguntar para você o seguinte, a situação do medicamento do seu pai já está normalizada? Não, ainda não. Ok, nós vamos tomar as providências. Obrigado. Mais algum vereador deseja perguntar? Não. vereador Louro. Pode fazer sua pergunta. Uma pergunta só. Pode fazer. Luiz Lani, boa noite. Boa noite a todos mais uma vez. Luiz Lani, eu queria só fazer uma pequena pergunta. Há duas semanas atrás, eu estive correndo os postos de saúde, analisando a falta de alguns medicamentos, produto higiênico, material de escritório, até fiz indicações pedindo para que o executivo intercedesse ao setor competente para que tomassem as providências. A pergunta é a seguinte, você tem conhecimento se foi resolvido esse problema e você tem conhecimento se realmente estava faltando em todas as entidades ou somente o problema está só no posto de saúde municipal? A respeito do que? Médico ou remédico? Sim, médicos, medicamentos de parte higiênico, parte de escritório, em geral. faltando medicamentos, canetas, enfim, tudo que depende da parte de trabalho do posto de saúde. Não, em relação a materiais, seria os que tem no pronto socorro. Agora, caneta, isso aí, não, não sei. Eu falo em relação ao papel higiênico, medicamento, gás. Então, porque, inclusive, eu estive no posto de saúde da Cidade Nova, no posto de saúde da Vila Nova, certo? Vila Braga, e eu tive reclamações de falta de medicamento em geral. Ok? Então, eu gostaria só de saber se você tem conhecimento de alguma entidade dessa, se já foi resolvido algum problema. não entendi. Eu gostaria de saber se você tem conhecimento se foi resolvido algum problema das situações dos postos de saúde dos bairros. Não, não tive. Gente, por favor, a moça está respondendo aqui a pergunta. então, é só essa pergunta, porque a gente está aí no dia a dia trabalhando, e eu gostaria só de saber a sua opinião, se você tem conhecimento de alguma situação dessa, e se você ainda não tem conhecimento de tudo, a gente vai procurar correr atrás para saber se realmente já foi resolvido. Ok? Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer alguma pergunta? Vereador Sérgio Martuzzi. Como é de conhecimento, dona Gislaine, gostaria, sim, de parabenizar a senhora de poder vir aqui expor o problema, como todos deveriam, de uma maneira, como a senhora fez, vir aqui, não como um heroísmo, porque tem que vir, não, eu acho que a casa aqui é do povo, é o direito de vir aqui fazer as cobranças, dentro das formas, como a senhora fez. E eu gostaria de lembrar, se a senhora lembra, e tem conhecimento, de quando a Santa Casa ainda era aberta e funcionava, a prefeitura fazia um repasse, eu não me lembro, mas por volta de seus 200 mil reais, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, eu não me lembro, e que a Santa Casa, a administração da Santa Casa não tinha um controle de contabilidade. então, o que aconteceu? O promotor, com o fechamento, uma das coisas, era que esse dinheiro chegasse à Santa Casa e não tinha uma contabilidade, não tinha um controle do dinheiro. A senhora tinha esse conhecimento da época da Santa Casa? Não. E, com relação ao pronto-socorro, como diz o vereador Mineirinho, acho que a gente corre, sim, atrás de recursos, aqueles que é possível, sendo governo estadual, quanto federal, e, inclusive, após o fechamento da Santa Casa, por ordem judicial, conseguimos, através da administração, o atendimento do SAMU. E gostaria de saber se a senhora, através do SAMU, tem uma reclamação sobre o SAMU também, ou não? Ou se ajuda? É, eu, minha família, nunca precisou do SAMU, mas o que foi me passado, que eles só atendem em caso de emergência, acho que é isso, né? Sim. Mas nunca precisei, não. Então, está ok. Mais uma vez, eu agradeço o comparecimento da senhora. Vamos engajar, no máximo, para que possa voltar a... como diz o presidente, que hoje voltou às especialidades, e cobrarmos também e eu queria deixar o convite para a senhora também, que não seja amanhã ou qualquer outro dia que precisar, estamos à disposição aqui para atendê-la. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer algumas, duas ou três perguntas. Primeiro, como é a situação do seu pai hoje? como está a situação do seu pai hoje? Se depois ele foi atendido? Como está a situação dele hoje de saúde? Como eu disse, ele precisa de acompanhamento, de neuro e cardio. Não foi atendido até o momento. Ele tem mais um exame para fazer, que está lá no hospital, faz uns dois, três meses para marcar esse exame. E esse outro exame que ele fez, depois de muitos meses, não conseguiu mostrar para médico nenhum. Se a senhora tem conhecimento do fechamento da Santa Casa, quais foram os reais motivos do fechamento da Santa Casa? Se a senhora tem algum ouvido falar, algum motivo, alguma coisa do fechamento da Santa Casa? É, foi a pergunta que eu fiz dentro de uma das quatro. Qual foi o real motivo? Porque até o momento, eu acho que eu, nem ninguém aqui sabe o real motivo. O motivo fechamento da Santa Casa, um dos motivos. Os médicos plantonistas da Santa Casa queriam plantão à distância. Eles queriam, os médicos da cidade queriam, todos os médicos da cidade queriam receber, estando em casa, e só queria atender o particular, não queria atender o SUS. Quem era do SUS tinha que ser encaminhado ou para São João da Boa Vista ou para Mujiguassu. Uma das notas de Mujiguassu ficou em 50 mil reais. A Santa Casa de Mujiguassu mandou para a Prefeitura de Aguaí para pagar um parto do médico de Aguaí que não quis atender na Santa Casa. Outro motivo do fechamento da Santa Casa, que na gestão do prefeito Gutenberg roubaram 90 mil reais, foi desviado da Santa Casa e até hoje não foi apurado, está no promotor está no promotor para ser apurado o sumiço dos 90 mil reais. Santa Casa deteriorando e a Prefeitura repassava uma subvenção de 90, 100, 80 mil por mês num dinheiro que não tinha prestação de conta devida, não tinha contabilidade e isso veio se alastrando há vários anos. Então, o promotor decidiu fechar por esse motivo. Mas o principal motivo que fechou mesmo foi o não atendimento dos médicos na questão do SUS. Eles só queriam atender o particular no Unimed e os outros planos de saúde. Quando era para atender o do SUS, os médicos não atendiam. Eles faziam greve, eles faziam o que tivessem que fazer, mas só atendiam no particular. E esse particular eles colocavam no bolso, esse particular eles colocavam no bolso e não deixavam um real para a Santa Casa. Eles atendiam, gastavam esparadapo, gases, soro, o que tivesse que gastar, eles gastavam com o material da Santa Casa. Santa Casa tinha que ir lá e pôr e repôr esse material que era gasto lá. E o dinheiro que ele cobrava da consulta, 300 reais, 1.500 de um parto, 2.000 de um parto, eles colocavam no bolso e levavam embora para casa. Não tinha condições de Santa Casa nenhuma sobreviver desse jeito, sendo que você tinha que pôr o medicamento, você tinha que pôr, o esparadapo, você tinha que pôr, o soro que gastava lá e você não tinha dinheiro para pôr. Então foi por isso que o Ministério Público fechou a Santa Casa e a Santa Casa se tornou inviável. Não estou contando um horoto aqui, está tudo no processo, quem quiser ver na época, quem quiser acompanhar, pode acompanhar. O Ricardo Guinan sabe muito bem disso, que era do Conselho Municipal da Saúde e sabia de tudo isso. Não. O administrador, boa pergunta, o administrador da Santa Casa, tem vereadores aqui da gestão do Gutenberg, que em dezembro de 2000, que em dezembro de 2012, que em dezembro de 2012, abandonaram a Santa Casa, está documentado, eles eram da diretoria da Santa Casa, eles abandonaram a Santa Casa e deixaram em janeiro de 2013 sem ninguém para administrar. Um dos motivos que fechou. Muito obrigado, viu, D. Gilane, já acabou o seu tempo. Obrigado. Nada mais havendo a ser tratado, eu agradeço o comparecimento de todos e convocas para a próxima sessão e sobre a proteção de Deus, eu encerro a presente. Obrigado. Nada mais havendo a ser tratado, eu acompanho, e sobre o purê. Eu ainda não é filmado agora, não vou abandonar. Não vou esquecer de eu acompanhar, a Santa Casa. Amém.